E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu disse, tênai, mamão, essa é a clima. Eu deixo o seu quiser, cê vai ficar frustrado, você vai assistir minha vitória aí de baixo, essa é a minha parada, vai se fuder, você não é o que dá, você não vai lá derrubar. Eu falo na moral, eu acesse por Deus, só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado, vai tomar no cunho, é só você que é favelado. Vai tomar no cunho, vai pro puto do poço, aí o sangue tá rindo e você tem o puto no bolso. Olha coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né cria? Pula também, só que uns invenção, outros copia. Não, não, você foi o primeiro, sem maldade você é rima pro dinheiro, não pago o cara não, cê tá fudido, não valoriza o que paga, fica na cadeira comigo. Tá de brincadeira, cê acha o que é que gratidão tá enchendo minha teladeira? Tem velho surra, rapaz, é velho pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Cê enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome, quero do que eu morso. Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Se eu trabalho na rua. É um fome que eu tô no fome. É um fome que eu tô no fome. Se eu tivesse o tempo, você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. É um deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a luz da praia tentar. Tá ligado, que dá bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu quinto, que nem eu te lala. Mas de mais tranquilo, meu mano, nós não vai para as ideias. Porque é da tapa, olha a cara da escuta, tá pela sua cara, eu vou voar com o peito na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos você só forjou. Cê tenta, cê pega a mochila, cê tenta, cê se arriscutiu. Aí, mano, sacou. Você tá ligado, mano, que eu chego, tranquilo, agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou o trem. Então deita no chão pra ver se você acertou o ponte de banho também. Você me desvelheceu na malcerteza, mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujo com quem é sujeiro, eu vim fazendo emprego. Pô, eu peço uma boca pra dar em você, merda. Nunca fiz um corre, cê não deu rimando em troca de moeda. No trem, não é, essa aqui é sainha, é porque não é você que rima, tá batidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto. Junto a moedinha e pego o megafone pra chorar alto. Mas faz favor, eu tô rimando pra você. O sol vira para todos, mas vai feio correr. É, pega o megafone, isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô te atacando com o Mike na mão. Demorando, cê tá me atacando com o Mike na mão. Não se passear, atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, rim de vagão e vagão. Hoje eu vou desnalizado, cinturão a cinturão. Ah, 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 ah. Você é MC se eu tô te frustrada, eu nem estaria aqui. Ah, é, cê não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim A minha barba não sou monte, mas o pitbull veio porra no superfluo Dichando que cê tá muito envolvido, não adianta vir sorrindo negando isso agora Porque nós chegou tranquilo e calmo, voltando pro cê que nós te estoura Aí meu parceiro nós, chega e devora, pra você poder colar na roda Ficou umas vinte pessoas de fora É verdade meu irmão, faço minha rima agora na improvisação Cê perdeu no argumento, agora só um momento Cê falou que devora, mas quem devora é o gordão, amigão Faço mais o seu arreferia, fazendo verso agora todo dia Porque na verdade eu queimo gordofóbico, igualzinho eu queimo minhas calorias Irmão, agora eu te passo a pé, cara, eu posso rir o saco é Cê não consegue meu mano, agora magrão, mostro como é que é Cê falou que eu não enxergo meu pé, mostro que a minha rima é muito rara Há muito tempo eu não enxergo meu pé, desde que eu perdi ele na sua cara Amigo Não levar mal é só patifaria, falando sobre ter a gordofobia Aí mano, quando é bom você ser gordo é da hora, quando não serve você vem com a hipocrisia Não levar mal, você é tão vacilão e previsível Que começou falando que quem devora é o gordão Cê tá devorando suas rimas que são indescritíveis É, são indescritíveis, faço minha rima e disso eu vivo Falo que eu devoro, pois tenho conhecimento, pois devorei uns livros E cê não consegue ver que isso arrima nessa gás Me chama de gordo de novo, cê vai conhecer os quilos mortais O ponto aí mostrando os quilos mortais quebrada Porque você de quilo em quilo eu te amasso, pode vir 16 toneladas E que você também não tá arrumando nada, tá toda foita Aí o parabrisa tá meio embaçado, limpa aí o que cê chama de olho E pro que eu chamo de olho, faço um verso diferente Que eu sou gordo na barriga, olho gordo na minha frente E diz qual é a sensação de perder pro rechonchudo A sensação até o momento é de troca Você não ganhou porque você é boroca Calma meu parceiro, se não é derrota Cê tá achando que é tudo isso Gordão pra mim você é uma chacota Cê já viu seu pé, limpou seu óculos E vamos ver depois disso o que sobra O que sobra meu mano Faço a rima sem caquete Cê não consegue ver que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem caquete Que separam no meu, ou não Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro, não fale enquanto eu tô rimando Cê tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias, o que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder, não muda nada pra mim que eu sou MC Da hora legal de se achar que ganhou só com o decorada Minha cota aqui é evoluir É verdade, não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tô rimando ele começou a mostrar a sua própria cara Mas agora que eu faço minha rima Chego em você, tomo esculacho Não adianta você querer pagar de pá Porque eu que ocupo todo o espaço Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom, meu, que cê se superou É isso mesmo, desde um momento o crack respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é eu hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano Eu me refiro de outro, mano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Olha, meu mano, essa é a mentira Então eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri, mentira, ironia Faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar Cala a boca, meu parceiro, hoje eu vou te ensinar Olha tua cara, cê nunca olhou no espelho A única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar Por isso... Você não entende, mano, isso é um esquadro Na verdade, andar curuvi de braço dado É escapar de um enquadro Cala a boca, meu amor Tá usando o que cê fala Olha as ideias que cê puxa É, eu sempre tive um rei na barriga Então eu tenho uma coroa de esfio pra essa formucha É difícil de se entender Não fala na minha vez que eu não falei de você Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar Sempre é só resposta clichê Cadê a resposta? O que que tem a ver a flor muxa? Não tô entendendo o show Não fala na minha vez, mas você fala Olha só que ironia Muxo pra mim não é uma rosa É apenas o seu flow Por isso que esse foi o meu pretexto Timapileto da Zona Norte Você me desafiou e tomou um corte Você enviou uma carta E o destino é a morte Então pode vir no sapatinho Você que escolheu ir contra mim Então suave Faça o verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso, tá da hora Meus problemas, eu resolvo Esse é menos um e vai agora Porque cê é fraca, zoado e cê é fudido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Contou com respeito Não foi só panela Cês todos falarão isso e vão responder por ela Agora vai segurando Que quem tá é nóis Você é pau no cu Não tem rima, só tem voz E você é o momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento Rima de freestyle Que evapora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque eu a lendo rima igual macrão É difícil pensar no que dizer Porque eu sei o quanto há três anos Isso aqui significa vá pra mim, pra você Se essa revanche fosse há dois anos Eu confesso que eu ia ter vontade de vencer Mas como eu te carreguei na BDA Quem tem que correr atrás do prejuízo é você Cala tua boca, eu te mato, mano Você vai pro calabouço Quando eu te bati há três anos atrás Eu botei muita grana no bolso Mano, você não é eficaz Mas de duzentos mil na conta Quem é que vai ter que correr atrás? É a revanche Mano, é uma avalanche Em dois anos Cê tava rimando com o flow em três anos Eu tava rimando com um poxa em quatro Eu fiz história no asfalto em cinco Eu tô rimando na rua Nós fez um feat hoje Eu também tenho grana no bolso Só que a grana é sua Mata esse cara, meu mano Percebeu que não é merdiolat A grana é minha e cê paga Meu brinque está no seu WhatsApp Não adianta, parceiro, que eu já vou vendo Eu sou tipo a idiota Aqui nesse beat Ninguém fica, me defendo Eu sou idiota Mas pra mim tá tipo idiota Eu te atropelo Engraçado, sua chave pix é o CPF Eu faço e cancelo Meu mano, agora quem diria Sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo direto à Bahia Manda seu corpo, nada, mano Para de cá, eu te mato Porque nós embrasa Vamos cancelar, mano Meu CPF, com seu CPF, eu dou entrada em uma cara Meu mano, agora cê sabe que cê nunca manja Esse menino amarelo não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa Eu tenho a casa nas costas como um caramujo Só que depois de três anos Seu nome aqui na minha cidade, meu mano, tá sujo Faço rap e eu garimpo Por esse motivo, mano, é bonito Fiz meu hop na sujeira em São Paulo E agora eu tô contando dinheiro limpo Dinheiro limpo, meu mano Eu te mato e agora nós brinda Mano, meu nome tá sujo Blast rima, ela tá mais ainda Você viu que meu pai não dá pra você perceber O que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que cê é tartaruga Eu sou seu mestre, mano Rato de bueiro